Olá, me chamo Michel Vito dos Santos Silva, sou formado em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal de Sergipe e integrante do Grupo de Pesquisas e Estudos Ressalte, Relações de Saberes e Subjetividades, Alfabetização, Linguagens e Trabalho. Venho apresentar por meio deste vídeo o meu artigo Leitura e Leitores, a Literatura de Cordel como Texto Mediador, com a participação de dois colegas que fazem parte do mesmo grupo de pesquisa, o Ressalte, os quais, por devido à consideração e ética, informam seus nomes, Edniso Domingos da Silva e Caroline Santana Santos. O objetivo do nosso artigo foi abordar a importância dos processos de leitura numa perspectiva que considera o prazer componente essencial para uma prática de leitura significativa, dando ao leitor a possibilidade de encontrar tal prazer, tal fruição, na literatura de Cordel, um gênero literário, artístico e popular, que conta com os temas os mais diversos. O que tornou possível a existência deste artigo foi a constatação de práticas de leituras escolares mecanizadas, artificiais e obrigatórias, em que não se busca a interação leitor-texto-autor, mas apenas o cumprimento de atividades escolares, focando em assimilações mecânicas dos aspectos linguísticos e extralinguísticos, portanto, um falseamento da leitura. Além disso, e talvez por causa disso, exclui o prazer como elemento essencial para que os alunos desenvolva não só o gosto pela leitura e, posteriormente, o hábito pela leitura, mas também habilidades e competências leitoras. Discorrendo, então, a esse respeito que nomeamos de pedagogia do sacrifício, um termo tomado de empréstimo da autora Maria Helena Martins em sua obra o que é leitura e ressignificado por nós, que trata essa pedagogia do sacrifício, que trata do ler por ler, do aprender por aprender, porque tem que aprender, porque tem que ler, ou seja, sem uma significação maior do que a mera realização da tarefa escolar, procuramos defender no artigo o que chamamos de pedagogia do prazer, isto é, que as práticas de leitura sejam voltadas inicialmente ao que os alunos gostam, que eles façam e iniciem o seu próprio caminho de leitura, tendo o professor como aquele que promoverá meios para que eles se tornem leitores maturos e mature o próprio prazer, encontrando em textos tidos como difíceis, cansativos, chatos, um certo tipo de prazer, o prazer de informar-se, de atualizar-se, o prazer de formar-se das leituras. Para um desses meios, ou para que os alunos iniciem o caminho de leitura, sugerimos o folheto de cordel, pela sua linguagem popular, despreocupada com as regras gramaticais e o cultismo, pela sua musicalidade, pelos seus versos e, sobretudo, pelos seus temas populares, que se aproximam e muito da realidade dos alunos. Para a validação de nossas ideias, recorremos a uma metodologia qualitativa de cunho bibliográfico, na consulta de obras teóricas, desde a linguística textual, caminhando pela pedagogia, passando brevemente pelas teorias psicogenéticas, Piaget e Valon, e descansando nas teorias de literatura popular. Consideramos que a leitura nunca é um fim em si mesma, não se esgota na mera atividade de decodificação, tampouco se encerra nos achados dos sentidos do texto. Para além do mais, é interação de sujeitos históricos distintos, é encontro de visões de mundo que se colidem, é diálogo para negociação dos sentidos. O prazer se revela, então, como motivador dessas interações, desses diálogos, desses encontros, de modo que um real incentivo à leitura, acreditamos nós, implica considerar inicialmente as predileções dos alunos. Em outras palavras, não se escolhe por eles, ao menos não inicialmente, apenas oferece boas possibilidades de leitura, tal como a literatura de Cordel. Se lê a interação, diálogo, precisa que o aluno tenha uma real disposição, ou seja, uma disposição real, uma vontade, um gosto, não só para dirigir-se ao texto, mas também para dialogar e interagir-se com ele. E isso não é possível se eles não emprestarem, se os alunos não emprestarem ao texto lido, suas emoções, seus sentimentos, sua leitura de mundo, que por sua vez, vem por meio do prazer.